Casa Blanca tem novas ideias, novos conceitos, projetos elegantes e funcionais. E claro, descontos especiais também, né, Lô? Isso mesmo, nós estamos com 30% de desconto em todos os estofados reclináveis, articulados, de várias marcas, modelos, cores e preços também, o que cabe no seu bolso. 30% de desconto e tem variedades aqui na Casa Blanca, que também trabalha com Cinema 1. Isso, a gente executa projetos de home theater, casa inteligente, prepara sua sala de TV pra você assistir seu filme, a copa que tá chegando, né? São vários projetos, né? Vários projetos, interiores completos também, a gente executa. Olha que bacana, então é só passar aqui na Casa Blanca que fica, Rua Gustavo Maciel, 2453. E o telefone? 32264981. Venha conhecer o requinte da Casa Blanca.